Se alguém perguntar por mim, diz que eu fui por aí, levando um violão debaixo do braço. Em qualquer esquina, eu paro, em qualquer botequim, eu entre supermotivos, é mais um samba que eu passo. E se quiserem saber, se eu volto, diga que sim, mas só depois que a saudade se afastar de mim. Eu tenho um violão para me acompanhar, tenho muitos amigos, eu sou popular, eu tenho a madrugada como companheira. É, a saudade me dói, o meu peito me dói, eu estou na cidade, eu estou na favela, tô por aí, sempre pensando nela. Se alguém perguntar por mim, diz que eu fui por aí, levando um violão debaixo do braço. Em qualquer esquina, eu paro, em qualquer botequim, eu entre supermotivos, é mais um samba que eu passo. E se quiserem saber, se eu volto, diga que sim, mas só depois que a saudade se afastar de mim. Eu tenho um violão para me acompanhar, tenho muitos amigos, eu sou popular, eu tenho a madrugada como companheira. É, a saudade me dói, o meu peito me dói, eu estou na cidade, eu estou na favela, tô por aí, sempre pensando nela. Tiago Espírito e Sonsardes! Sonsardes! Eu tenho um violão para me acompanhar, tenho muitos amigos, eu sou popular, eu tenho a madrugada como companheira.